Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto hoje está em 2 Cronicas, capítulo 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás Tu o Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. A sensação de incapacidade, de impotência diante das dificuldades, nos encurrala. E quando não temos mais o que fazer, não sabemos qual é a saída, Deus promete estar conosco, de lutar por nós, de agir. O que nós precisamos fazer é apenas pedir o socorro a Ele, e confiarmos que Ele vai lutar por nós. Você confia nesse Deus? Vamos orar. Senhor Deus, assim como o povo de Judá clamou a Ti, porque uma multidão vinha contra eles, e o Senhor os livrou e deu a vitória, hoje, Senhor, haja por nós, lute por nós, que nós sejamos vitoriosos em Ti também, e que possamos confiar plenamente no Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém.